Galera, é real. Taylor Swift vai voltar pro Brasil depois de alguns anos, gente. Desde 2012 que ela não veio pro Brasil. Lembrando que em 2012 ela veio, só que foi pra um evento fechado. Só que agora ela vai voltar em 2020 com a Lover Tour. E eu vou. Essa é a notícia maravilhosa. Dia 18 de julho de 2020, em São Paulo, a gente vai assistir Taylor Swift juntinhos ali na plateia. Eu não vou de Aravip não, porque eu não tenho esses orçamentos. Vou assistir Madona primeiro. E eu tô deixando registrado esse vídeo pra falar um pouco das minhas expectativas pra esse show. Eu já fiz um review aqui sobre Lover, que é o último disco dela. Depois dá uma conferida a It. Então vem comigo, vamos sonhar um pouquinho sobre essa turnê que vai chegar ano que vem aqui no Brasil. A Taylor veio de uma turnê gigantesca, a Reputation Tour. Que não veio pro Brasil, vale ressaltar, né? E foi uma turnê de estádio. Tem até o especial na Netflix, quem ainda não assistiu. Uma turnê muito ambiciosa. E tem um aspecto da Taylor um pouco mais raivosa. Com vontade de conquistar coisas e com vontade de vingança. E coloca as cobras no palco, fala quem são as cobras ali. A cobra Kanye West, a cobra Finn Kardashian, enfim. Nossa imaginação vai longe aí, né? E agora a Taylor com o disco Lover tá voltando pra uma coisa um pouco mais romântica. Tá com um vocal muito mais interessante. Pra quem assistiu aí as performances do Saturday Night Live, da Tiny Desk também, da Taylor. Ela dedicou um pouco ali de estudo, tempo, respiração, treino pro vocal dela. E sério galera, pra quem curtiu as músicas de Lover no disco, vai também curtir ao vivo. Eu tenho certeza disso. Lembrando que romântico não quer dizer necessariamente uma coisa ruim ou brega, tá bom? Porque o disco da Taylor tem músicas muito boas, como False God, que tem ali uma pegada de jazz, tem um saxofone, tem uma coisa muito mais adulta. E esse disco trouxe mais essa proposta. Apesar de romântico, a Taylor romântica tá bem mais adulto. Eu tenho quase certeza que esse show vai trazer muitas músicas de Lover, que é um disco que eu gostei muito, eu acho que vocês também gostaram. E eu quero ouvir I Forgot That You Existed, que é uma música muito especial pra mim. Lover, The Man, The Archer, que eu gosto muito. Paper Rings eu gosto, Cornelia Street. Gente, tem muita música que eu quero ouvir ao vivo. Então, eu acho que vai ser legal. Mas, olha, se você me encontrar ali no show, eu não vou ser tipo de gente que vai estar gritando assim, eu vou estar tipo assim. I Forgot That You Existed. Eu sou assim, gente. Eu não sou da galera que rasga calcinha e tal. Eu gosto de assistir todo o show, conferir ao vivo e, tipo, ficar 10 voltas e meio danço. Não me acham esquisitos. Esse é o meu jeitinho rápido de ser. A turnê vai chegar apenas em julho, vai passar pelos Estados Unidos, vai passar pela Europa de uma versão meio Pocket Festival Tour. Esse é o nome meio hipster que ela tá usando ali. Eu acho que a gente pode esperar coisas minimalistas, coisas mais bonitas, hipsters, indie, com esse tom pastel que ela tá fazendo, toda a identidade do disco. Então, acho que vai ser um negócio bem menos grandioso. Até então, quando eu gravei esse vídeo, tem uma data apenas aqui na América Latina. Então, vai ser uma loucura. Eu já consegui garantir meu ingresso, graças a Deus, vou ali de pistazinha. Se você ainda não garantiu, vale a pena correr atrás disso aí. Se você gosta de Taylor, viu? Porque acho que vai valer a pena conferir essa primeira vez ali dela ao vivo no Brasil. E aí, eu quero saber agora o que você espera desse show, que músicas você quer ouvir. E se você tá feliz que a gente vai, de repente, se encontrar lá em São Paulo pra assistir esse show em 2020. E se você ainda não assistiu meu review de Lover, confere lá desse disco maravilhoso aqui. Lembrando que o Music on Vinyl, que patrocinou esse review maravilhoso desse disco, que realmente é um disco mais adulto, gostoso, moderno também. Tem coisas românticas da Taylor ali das antigas. Confere aí meu review, que ele tá super sensacional. Conto com a sua curtida, sua inscrição e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho